Oi gente, tudo bom? Tudo bom com vocês, muito bom estar aqui de volta, eu gostei muito das nossas conversas e nós já estamos no nosso terceiro vídeo, o quarto, não sei, uma coisa assim. Vocês vão ouvir aqui um som, né, que é um som urbano da cidade mesmo, sirenes, buzinas, cachorrinhos latindo aqui no prédio também, hoje já teve helicópteros aqui. Mas então, é o seguinte, me perguntaram se eu iria fazer algum tipo de tutorial, né, ensinar algumas técnicas de pintura. E eu digo pra vocês que isso a gente pode até fazer num outro vídeo, talvez, eu acho que vai ficar muito grande, porque são várias técnicas. E a proposta aqui é de eu passar pra vocês as experiências do que eu tô fazendo agora, que é um projeto mediante encomenda. Ai, tô ficando meio sem voz. Então, esse projeto, gente, eu acho que todo artista recebe encomendas, mas existe também a parte que o artista vai produzindo, que é aquela época que ele tá bem cheio de criatividade, de inspiração e tá podendo produzir e ele vai guardando aquelas obras lá. E essas obras, às vezes, são destinadas à venda mesmo, ou destinadas a uma exposição e tudo. Mas, mesmo você tendo isso, pode ser que aconteça que alguém venha te pedir uma encomenda. A pergunta é, essa encomenda, ela diminui, ela atrapalha a criatividade, ela descaracteriza a obra que você vai fazer por ser uma coisa direcionada? Pra mim, no meu caso, não. É, pra mim, um desafio, gente. Eu vou até o local, eu converso com o cliente e foi isso que eu fiz. São dois painéis e três aquarelas. Ops, três é assim. E aí, eu disse pra ela assim, bora trocar a cor dessas paredes? Aí ela disse, topo? Eu, yes! Ela me deixou totalmente livre. Pra fazer o que eu quisesse, mas eu quero agradar. É isso. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês hoje do que eu tô fazendo. É claro que não vai dar pra ser como... Não vai dar pra ser tudo como um tutorial, que vai passo a passo. Mas vocês vão ter a noção de como é gostoso fazer, pintar, mexer com esses materiais. E eu queria dizer pra vocês a respeito de ensinar arte, né? É o seguinte. A arte tá muito ligada à criatividade. E a frase que eu tenho que deixar pra vocês hoje é o seguinte. Criatividade não se ensina, mas pode ser aprendida. E são diversas as formas que uma pessoa pode ir retirando aquilo que tá dentro dela ou até mesmo trazendo pra dentro dela algo que vai cooperar com a criatividade dela. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever mesmo no canal e de deixar perguntas que vocês queiram que eu fale. Existem muitos professores que dão aulas particulares, né? Até mesmo ensinos afiliês, artistas que fazem isso. Aqui em BH existem muitos, inclusive... Assim. Então, assim... Fiquem à vontade e o que eu tenho pra dizer é... Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gente, pra quem tá começando... Eu recomendo que usem lápis aquareláveis pra ir treinando e depois vocês comprem aquarelas de acordo com o que vocês acharem melhor no mercado porque tem diversas marcas eu recomendo que vocês comecem com a mesma atitude de treinamento eu gosto de mostrar aquarela eu uso aqui em algumas canetas e eu uso também bico de perna essa é uma aquarela que vai fazer o mesmo... como um exercício mesmo pra mim porque eu adoro fazer isso então, assim... ela tem uma característica mais abstrata mas o que importa é realmente eu ir treinando meu toque porque nem sempre a gente que vai fazer tá pronto pra fazer uma aquarela eu faço alguns exercícios antes de começar a fazer as aquarelas, enfim... das minhas encomendas e é isso espero que vocês tenham gostado Tchau 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 Tchau